Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog BetônicaParaTudo.com Tudo bem com vocês? Eu espero que sim na santa paz Pessoal olha aí, estão aqui fazendo uma brincadeira que na verdade não é brincadeira não A gente está utilizando o LED, mas como vocês viram no título do vídeo Isso aqui pode ser um acionamento de carga, um acionamento de equipamento Através da entrada analógica do nosso Arduino Uno Olha ali onde está ligado No A0, está vendo ali? Através da entrada analógica A gente controla a carga em saídas digitais Como vocês veem ali Então nós temos aqui um potenciômetro Que é uma entrada analógica Controlando seis saídas digitais E o que acontece? Com um simples programa A gente consegue fazer o controle Dos LEDs Então vamos dizer que isso aqui fosse o aumento de um volume A gente vai girando o potenciômetro Observe minha mão Meu dedo Está vendo? E agora a gente diminui Até apagar Pessoal, um circuito bem interessante Para quem aqui pensa que Ah, acender LED é sem graça Se você analisar e ver Que através do teu Arduino Uno Ou qualquer outro Arduino, tá? Mas você consegue fazer aqui Seis acionamentos Vamos dizer aqui que fosse seis relés Tá? Você conseguiria acionar seis cargas de potência Através de um controle analógico Ah Três Volta Um Quatro Pessoal É um circuito bem bacana Eu fiz aqui um código Bem Sucinto O que eu quero dizer com sucinto? Bem Lúcido Está grande Mas está detalhado E eu não vou botar esse código Que é a disposição não Quem quiser Comenta aí Pede Eu vou ver se eu vou disponibilizar Mas eu acho que é interessante Falar para vocês Que a gente vem trabalhando Com a Arduino aqui Tá? Queria agradecer também O professor Marlon Nardi Um cara que eu sigo O canal também Há tempos E ele é fera nisso E é com ele que eu aprendo Tá bom? Méritos A quem tem que dar mérito Mas olha ali Só girar Então é isso aí Queria mostrar para vocês Tá? Fiquem com Deus Um abraço Um abraço E é isso aí Audio Jungle Audio Jungle Um abraço